Senhor presidente, o nosso mandato está acompanhando um drama vivido por milhares de professores, sobretudo no estado de São Paulo. Eu me refiro aqui aos professores que fizeram, pelo menos em 2012, 2013, as suas licenciaturas para lecionar nas redes públicas ou na rede privada de ensino, e também aqueles que fizeram os cursos de complementação pedagógica, em várias faculdades, em vários polos de várias faculdades, e que agora estão tendo uma informação, seu presidente, e uma ameaça de cancelamento desses diplomas, desses certificados. Há em curso um verdadeiro terrorismo psicológico, uma verdadeira ameaça contra essas professoras, e esses professores de várias redes de ensino, de várias redes municipais e até mesmo da nossa rede aqui estadual. Eu estou fazendo contatos com o MEC, com o Ministério da Educação, com o Ministério Público Federal, que está acompanhando esse caso, que está fazendo uma investigação. Nós estamos colhendo mais informações e apelando tanto ao MEC e ao Ministério Público para que resolvam essa situação de tal forma que nenhum professor seja prejudicado. Porque se houve algum tipo de irregularidade nesses diplomas, nesses cursos, seu presidente, até porque eu não entendo, porque os alunos cursaram corretamente, cumpriram a carga horária, fizeram TCC, receberam os diplomas, inclusive, eu já vi vários deles, me reuni ontem aqui com alguns alunos que estão nessa situação. Está tudo regularizado. Houve, inclusive, a regularização desses diplomas nas universidades credenciadas e agora, por conta de uma CPI que houve no estado de Pernambuco e que envolveu uma universidade do Rio de Janeiro, a UNIG, esses alunos não podem ser prejudicados, seu presidente. É um absurdo esse clima de terror, de medo e de possibilidade de cassação desses certificados. É um absurdo o que os alunos estão vivendo e eu tenho recebido muitas reclamações. Eu estou levando o caso aqui para a nossa Comissão de Educação. Estamos vendo já junto ao Ministério da Educação e junto ao Ministério Público, seu presidente. Fica inconcebível que, por alguma irregularidade dessas universidades, os alunos tenham que pagar um preço altíssimo. Então, nós queremos que seja encontrada uma solução de tal forma que nenhum estudante, nenhum professor seja prejudicado. Até porque muitos professores já se efetivaram, já estão lecionando há um bom tempo, seja na rede estadual, que é a nossa rede, ou nas redes municipais de ensino. Mas já há, em curso, uma negociação entre o MEC, entre o Ministério Público para resolver isso. Eu faço um apelo aqui aos prefeitos, aos secretários de educação de todo o Estado de São Paulo, dos 645 municípios do nosso Estado, e também ao nosso secretário de educação aqui de São Paulo, João Cury, para que eles deem um tempo para que eles compreendam a situação e não tomem nenhuma medida precipitada que possa prejudicar os nossos alunos, seu presidente. Porque há uma omissão, eu tenho denunciado exaustivamente aqui, com o MEC, que o Ministério da Educação não fiscaliza nada nesse país. O MEC é complacente, seu presidente, com o que vem acontecendo, sobretudo com as universidades privadas no Brasil. Não há fiscalização, não há supervisão. Hoje, as universidades privadas, parece que elas mandam no MEC, no Ministério da Educação. Hoje, um aluno, se quiser fazer uma denúncia contra uma universidade privada, ele não consegue. Ele tem que ligar no 0800, ele fica uma semana tentando uma ligação. Eles fecharam aqui a representação do MEC, que existia em São Paulo, em vários estados. Nós tínhamos uma representação aqui, uma diretoria do MEC na Rua Apa, já há muitos anos que ela foi fechada. Então, o aluno não tem como se proteger dessas universidades privadas, seu presidente. Nós organizamos muitas audiências públicas aqui, em defesa de alunos da FMU, que foram golpeados pela Uniesp, no fechamento da São Marcos, da Universidade de São Marcos, e tantas outras. A Embi Morumbi, quando foi comprada pela Lauret, a FMU também foi comprada, contra Croton, Anhanguera, Estácio, seu presidente. Eu já organizei muitas audiências aqui, onde os alunos foram prejudicados e os professores também, e o MEC sempre omisso, porque o MEC está a serviço do lucro desses mercenários da educação. Jogam agora e entregam os alunos a própria sorte. Mas nós estamos acompanhando aqui, pela nossa Comissão de Educação, eu já estou acionando a nossa bancada federal, os nossos deputados em Brasília, para que eles possam acompanhar também, porque essa é uma pauta também nacional, o nosso mandato aqui está tomando todas as providências, junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministério Público Federal, junto à nossa bancada de deputados em Brasília, levando o caso para a Comissão de Educação, e colhendo aqui as denúncias e as preocupações de todos os alunos em relação a esse fato. Então, eu gostaria, inclusive, Sr. Presidente, que o Ministério da Educação informasse corretamente os alunos, as universidades, que os alunos tivessem acesso à real informação do que está acontecendo, porque não há transparência nisso, só há ameaça, o clima de terror, de medo, de cassação de diplomas, mas não há nada concreto, Sr. Presidente. Isso gera uma insegurança muito grande nesses professores, os nossos colegas professores, que já estão lecionando muito, já foram aprovados em concursos públicos, e tem secretarias de educação que não compreendem isso, e já estão sendo mais realistas do que o rei, sendo que nenhuma decisão foi tomada ainda em nível nacional. Então, calma, secretário de educação, calma, prefeito, calma, governador do Estado, e calma, secretário de educação aqui. Eu tenho certeza que o secretário João Cury não vai tomar nenhuma medida precipitada aqui, eu tenho certeza que ele não fará isso, mas nós temos que resolver isso imediatamente. Mas, de qualquer forma, nós estamos acompanhando e vamos estar marchando junto com os alunos para resolver essa situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.